Há mais de 300 anos, na encosta de uma montanha, o metal negro com brilho dourado fazia nascer. Ah não, gente, não. Tá muito Game of Thrones estranho aqui, tá não? É melhor a gente começar de novo. A cidade de Ouro Preto é uma das mais antigas e misteriosas do Brasil. Ela foi fundada pela ganância do início do ciclo do ouro. Vários moradores dessa cidade aqui alegam ter tido alguma experiência paranormal, né? Tipo visão de vulto, alguma sensação estranha. Mas qual seria o motivo pra isso? Uma religiosidade à flor da pele, uma histeria coletiva ou um passado colonial marcado pela escravidão? Então hoje a gente vai descobrir o que a ciência, a história e o povo tem pra contar sobre Ouro Preto. Você vai descobrir isso no Nerd Talk. Ouro Preto Lá em 1698, alguns bandeirantes saíram de Taubaté. Os bandeirantes tinham algumas funções. Alguns iam atrás de escravizados ou índios fugitivos. Outros tinham a missão de encontrar pedras e metais preciosos pelo interior do Brasil, que até então não era muito explorado. E depois de muita caminhada, eles chegaram ali, ó, no pico do Itacolomi. O que quer dizer? Menino de pedra em tupi. Naquela época, um dos bandeirantes parou pra beber água no ribeirão Tripuí. Mas ele percebeu uma coisa diferente, uma cor que ele nunca tinha visto antes. E do fundo do ribeirão, ele tirou umas pedras pretas. Ele guardou e levou pra Taubaté, lá em São Paulo. E lá, ele vendeu essas pedras pretas, né? Que rodaram bastante até chegar em quem? Na mão do governador do Rio de Janeiro. Que de cara, ele já viu que era o mais puro ouro coberto de óxido de ferro. Depois disso, meu filho, todo mundo veio correndo pra Minas Gerais. Começou a busca pelo ouro. Tipo, tinha pedra de ouro brotando por tudo quanto ia alongar, né? Tinha até estrada de terça e achava essas pedras. E várias vilas começaram a se formar ao redor do Itacolomi. Mas só que com o crescimento desenfreado, essas vilas se tornaram ouro preto. Ou mais precisamente, antigamente, Vila Rica. Mas só que Vila Rica não era tão bem vista assim pela coroa portuguesa. Porque era vista como um povo mais bruto, que tava atrás, ó, do capilé, entendeu? Mas até que isso aí mudou, com a visita do Dom Pedro I. A visita do Dom Pedro trouxe um prestígio gigantesco pra cidade, que se preparou toda pra receber o imperador. Depois dessa visita, a cidade ganhou mais requinte. Muitas famílias ricas do Rio de Janeiro decidiram se mudar pra Vila Rica, que logo mudaria de nome. E em 1823, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade Ouro Preto por Dom Pedro I, a capital da província das Minas Gerais. Bom, mas agora que você já sabe um pouco mais da história de Ouro Preto, a gente tem que ir pros fatos, né? Porque Ouro Preto é uma cidade tão antiga e tão intacta, que tem várias lendas, mistérios e coisas aqui, né? É uma história, meu filho, mais cabulosa que a outra. Então, tem uma história de que Chico Xavier nunca conseguiu entrar em Ouro Preto. A cidade é época mística, né? É época pesada, né? Houve um massacre, houve muita coisa, assim, de fato, acontecida ali na cidade. No Museu da Inconfidência, que é esse prédio onde foi a prisão dos Alferes aí, de segurança máxima, vários amigos meus que trabalharam de vigia ali, viam em volta do museu crianças vestidas de branco, um amigo meu que era guarda na igreja aí, do Carmo também presenciou. Todas as noites, ele trabalhando de vigia, ele viu uma criança que chegava perto dele, pequenininha, conversando com ele. Vamos falar na Casa dos Contos, um amigo meu que trabalhava também de Honda lá, toda noite, a cadeira andando, barulho de passos e a cadeira se arrastando. E ele subia e ele pediu conta do lugar, porque ele não aguentava mais esse barulho. Melhor a gente ir pro olho do furacão. O caso mais famoso sobre fantasmas de pessoas que estavam escravas e que depois da morte não conseguiram passar daqui pra uma melhora. Aqui é a Casa dos Contos, um dos pontos turísticos mais conhecidos e frequentados na cidade. A Casa dos Contos era a casa do cobrador de impostos. Era aqui onde as pessoas vinham pra pagar o quinto. O quinto era como se fosse um tipo de imposto, né? As pessoas achavam o ouro e tinham que pagar 20% desse ouro pra coroa portuguesa. E mais tarde isso aí ia pra Londres. A casa também já foi do governador de Vila Rica. E era uma das construções mais temidas pelos escravos e pela população, que tinha que entregar seu ouro. Aqui era onde eram feitos os contos de réis, a moeda daquela época. E por isso o nome Casa dos Contos. E hoje, a Casa dos Contos é um museu que mostra toda a trajetória do nosso dinheiro desde o Brasil colônico. Lá em cima, naquelas janelinhas, era a casa do cobrador de impostos. E aqui embaixo, mas embaixo da rua mesmo, era a senzala. A senzala era a casa dos escravos. Eles dormiam diretamente na pedra. Era um sofrimento sem fim. O negro, assim que chegava em Ouro Preto, ele era castrado. As crianças também tinham a tesoura do castramento, que é possível vê-la hoje ainda na Casa dos Contos, em um museu. As atrocidades aqui eram comparadas às mesmas atrocidades recorrentes de Roma, antiga. Arrastar pessoas a cavalo pelas ruas e o certo enforcamento. Aqui é a senzala da Casa dos Contos, que ficavam os escravizados aqui embaixo. Se você não sabe, a senzala, as pessoas dormiam na pedra, lisa aqui, passando frio. Eles não tinham condição nenhuma para sobreviver. E aqui também, onde tem um dos relatos mais famosos de que alguma coisa aparece. Tem uma história em um canto específico aqui, que fica um menino. E esse menino fica acorrentado e chorando, buscando pela mãe dele. Vários espiritualistas vêm aqui e tentam ver o que pode estar acontecendo, né? Mas com essa aura toda muito pesada da história que tem por trás disso tudo, a gente fica até meio assim de não se inclinar em acreditar em alguma coisa. As luzes de ouro preto, a noite em ouro preto, frio. Bem, eu acho que para começar, a gente precisa pensar o contexto de ouro preto muito propícia ao surgimento desse tipo de lendas, de histórias mágicas. Tudo isso é algo que tende a levar o ser humano a criar imagens. A partir de filmes que já viu, séries, cada vez mais, a gente vai preenchendo de histórias os espaços vazios. Principalmente alguém que não conhece o ouro preto. Quando vai a primeira vez, então, que está numa pousada, dá nove horas da noite, toca aquele sino lá na praça principal, a pessoa já começa a imaginar. O ser humano tem essa tendência de preencher o desconhecido com algo conhecido. Mas o que acontece quando uma lenda tem origem num fato histórico? Essa é só uma das histórias que circulam aqui na cidade. O quadro A Má Notícia foi adquirido pelo governo do estado em ouro preto no ano de 1897. Em 1897 foi o ano em que houve a transferência da capital de Minas de ouro preto para Belo Horizonte. E aí o governo adquiriu esse quadro lá no Liceu de Artes e Ofícios para decorar o Palácio da Liberdade, que é a sede do governo de Minas. Pelo nome dele, A Má Notícia, ele nunca foi muito bem visto. Ele sempre foi considerado um quadro que trazia mau agouro. Caído no chão do quadro, uma carta que tem uma borda preta. E até meados do século XX, as cartas que davam notícia de morte, elas vinham com uma borda preta. Enquanto ele esteve lá no Palácio da Liberdade, dois governadores morreram, faleceram, no exercício de seus mandatos, que foi o João Pinheiro e o Raul Soares. Depois disso, em 1942, ele foi transferido para o Arquivo Público Mineiro, onde ele ficou durante 40 anos, até 1982, quando esse quadro veio para o Museu Mineiro, e desde então ele está exposto. Outra história bem famosa é a história do espírito do Tiradentes. Então, o Tiradentes foi um cara que bateu de frente com a coroa portuguesa. E o que ele fez? Ele montou um grupinho ali de um pessoal mais rico e formou a Inconfidência Mineira, que não foi um movimento que durou muito tempo, mas ele serviu para uma coisa, para plantar uma sementinha, né? Que se daria a origem à independência do Brasil. Ele foi preso e o único morto lá no Rio de Janeiro, porque era o bode expiatório e o mais pobre. As partes do seu corpo foram expostas na estrada entre o Rio de Janeiro e Ouro Preto, para ensinar aos rebeldes que a rainha era mais poderosa que qualquer rebelião. Aqui na Praça Tiradentes foi exposta a cabeça do Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, né? Ele foi morto, enforcado e esquartejado em 1792. Mas ele só foi reconhecido como herói mesmo lá em 1898, porque a república precisava de um tipo de mártir. Tá vendo aquela estátua ali, ó? Mas, mais precisamente, a gente tem que olhar para a ponta, porque ali tinha uma estaca que ficou espetada a cabeça do Tiradentes. Ela ficou exposta para servir de exemplo. Só que ninguém sabe que Rumo tomou essa cabeça, né? Pode ter sido alguém piedoso que foi lá e tirou a cabeça, mas ninguém sabe onde que ela foi parar de fato, né? Será que tem alguma coisa a ver com as irmandades aqui, por exemplo? A gente não sabe, né? Mas o que aconteceu é que ela sumiu. Mas então vamos dar uma chegadinha lá onde era a casa do Tiradentes, que aí a gente pode, talvez, entender melhor essa história. Aqui era a casa do Tiradentes. Era por quê? Porque a rainha Maria I mandou demolir tudo e jogar sal na terra, para que nada crescesse ali. Isso era uma simbologia, né? Que nada que viesse dele podia pisar na terra de novo. Isso é uma coisa por conta das ideologias que ele tinha, essas pregações por causa de independência. Mas essa casa que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma reconstrução. É uma réplica que foi feita nos anos 30. Dizem as más línguas, né? Que a cabeça dele foi enterrada aqui. E essa é a história que o povo conta para explicar de por que ele fica aparecendo pela cidade. É meio que a história do cavaleiro sem cabeça, que ele não ia descansar nunca enquanto o corpo dele não estivesse completo. É uma história assustadora, né? Porque se você parar para pensar, é um cara que sai pelas ruas, quebrando o pescoço das pessoas, atrás da sua própria cabeça. O negócio é danado, né, meu filho? Pelo que fala na visão de Chico Xavier, é um lugar que realmente existem muitas almas que ainda não romperam com essa questão do perdão, que é o que eleva o espírito ao seu estado de plenitude. E até mesmo os que fizeram maldade, apegados aos seus bens materiais, estão indo aprisionados em ouro preto. Tem uma história de um primo meu. Depois disso, ele até pediu para mim um livro, alguma coisa do espiritismo, né, para que ele pudesse estudar. A história que ele estava indo para o trabalho, encontrou com duas mulheres, passou por duas mulheres. E falou bom dia para elas, elas responderam bom dia, daqui a pouco olharam para eles. Elas não tinham face. E por ouro preto ser uma cidade bem antiga, tem algumas coisas meio misteriosas nisso, né? Muito por causa das práticas da cidade, por exemplo. Antigamente, eles costumavam enterrar as pessoas dentro da igreja. Na verdade, as pessoas não, os bispos e os padres. Isso tudo para eles ficarem mais próximos de Deus. Então isso tudo dá uma atmosfera que mexe com o inconsciente humano. Tem tudo isso. O escuro, o desconhecido, o frio. Tudo são coisas que o próprio cinema usa em filmes de medo e de terror. Então, ouro preto tem um pouco isso, né? Casas velhas. Frio, escuro, medo. Está por ali. Mas as antigas práticas não param só por aí, não. Tem gente que fala que já achou o esqueleto inteiro dentro da parede. É difícil você não acreditar em alguma coisa, né? É como se um rastro da história estivesse passando por uma dimensão paralela. Nossa senhora, mas agora eu falei bonito, hein? Cortei que agora eu vou até embora. Mas essa atmosfera pesada das cidades históricas faz algumas pessoas embarcarem numa coisa mais macabra. Eu não sei se você se lembra desse caso famoso, mas nos anos 2000, uma menina de 19 anos foi morta em um desses cemitérios das Irmandades. Ela estava jogando RPG, que nessa época levou fama e ficou taxada como uma coisa terrível. No dia 14 de outubro, o corpo de Aline foi encontrado com 17 perfurações no cemitério da Igreja das Mercês. Segundo a polícia, a jovem estava com os braços abertos e os pés sobrepostos, como se tivesse sido crucificada. O cemitério público acusa a prima dela e os três estudantes pelo assassinato. Mas o clima da cidade só contribui para esse aparecimento dessas histórias macabras. Mas não é macabro tipo Gusbanto, não. Macabro mesmo. Pessoas que entram em Minas aqui, que são sensitivos, pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada, que dizem médios em desenvolvimento, pessoas de centros espíritas, costumam passar apuros em ouro preto. Eles veem mesmo pessoas puxando, às vezes, a roupa dele, querendo contar alguma história. O que aconteceria com Chico Xavier aqui? Pessoas pedindo para que ele escrevesse cartas, já que ele era um carteiro da existência. E isso o abalava muito, então ele não conseguia viver nesse campo magnético de ouro preto. Turistas também que vêm visitar hoje minas de escravos. A mina do Chico Rei é uma delas. Tem a outra mina do Palácio Velho, que tem aí dois anos, três anos, que foi aberta. Porque na infância a gente brincava de pique-esconde dentro dessas minas. Hoje eu não me atrevo a entrar. É por isso que a gente vai visitar agora a mina do Chico Rei. Talvez lá a gente conheça mais alguma história. Então, essa mina é uma mina do início do século XVIII, na época da colonização portuguesa no Brasil. Ela tem uma extensão de 80 quilômetros quadrados, dividida em cinco andares, distribuída em 175 galerias. Então, essa mina foi trabalhada por uma tribo de negros africanos, que eles foram capturados no Congo, exatamente por já terem o know-how de exploração de ouro e diamante. E, por força da Inquisição, tiveram que ser convertidos a catolicias, que não podiam embarcar pagão. Então, todo negro na praia era batizado com o nome de Francisco e Maria. O padre chegava, jogava água benta com um isope, campano, em cima deles, e gritava todos aqui agora chamam-se Francisco e Maria. Eles embarcaram no navio negreiro de nome Santa Madalena, e no percurso esse navio passou por uma tormenta muito forte, e o capitão, para aliviar a carga do navio, mandou debruçar negro ao mar. Então, o debruçar, naquela época, era julgar o mar ao excesso de carga. O Galanga Muzinga, já com o nome de Francisco, perdeu toda a sua família. Então, ele foi coroado rei dentro do porão do navio, e ele jurou. Ele falou, olha, se vocês tiverem a mesma liberdade, a mesma lealdade que tinham com meu pai na África, chegando nesse país desconhecido, eu prometo para vocês, lealdade e liberdade. Quando ele chegou em Vila Rica, essa cidade tinha 400 mil habitantes, foi considerada maior que Paris, maior que Nova Iorque na época, e o negro era muito subjugado, muito maltratado, muito judiado. E muitos tempos depois, a mina começou a prosperar, começou a produzir, que de 1702 a 1740, não se tirava o ouro, né? Então, eles vieram exatamente pelo conhecimento, até que um dia, o major conversando com ele, perguntou, falou, Francisco, eu não te entendo. Eu te comprei, caro, você veio do Congo, você veio da África, como escravo, você é um excelente tirador de ouro, você tem um comando, fora de sério, você é carismático, inteligente, eu sei que eu te comprei caro, mas não sei quem é você, não sei suas raízes, não sei nada. Aí o Francisco falou com ele, senhor, eu sou um príncipe, eu era um príncipe. Aí contou para o major, desassou toda a genealogia dele, contou tudo para o major, o major pegou e deu para ele a sua carta de alforria. O major chegou, entregou a carta de alforria ao Francisco, o Francisco deu ele o ouro, da mina. Quando o senhor vai recolher o seu ouro, os buchos estão cheios. Aí o major falou com ele, sim, os buchos estão cheios. Buchos, são buracos do lado esquerdo da parede, onde os negros, quando estavam cavando, tinham a obrigação de colocar o ouro. Bucho, bucho, bucho. O negro que preencheu o seu bucho de ouro, ele ganhava fubá, água e sal, para complementar a sua ração. que surgiu o ditado, que diz que você está de bucho cheio. E o Francisco era tão humano, que se tivesse quatro, cinco buchos, estavam três escravos trabalhando aqui. Um não conseguia preencher seu bucho de ouro, ele fazia com que os outros dois tirassem o ouro do bucho dele, para completar do irmão, para que ele não sofresse nenhum castigo físico, nem nenhuma repreensão. Então, o major passou a admirar e respeitar aquele negro mais ainda. Ele pagou a sua alforria e foi comprando a alforria da sua tribo por hierarquia, até formar uma comunidade negra totalmente independente. Muito tempo depois, o major sofreu um atentado, ficou em estado terminal, chamou o Francisco e falou com o Francisco, olha, vou te vender a mina. O major insistiu, falou, olha, só venda a mina para você. Se você não comprar, eu vou fechar. E acabou a mina. E como a compra e venda da mina, através do major Augusto para ele, foi todo documentário, através da coleteria, ele tinha que resgatar o quinto, o quinto dos infernos, devassa. E no reinado de Dom João V, por merecimento, ele recebeu o título de rei do Congo no Brasil. Morreu aos 75 anos, lá em cima na sua igreja, empunhando a sua lança e o seu escudo, e ainda clamando e gritando por liberdade. Bom, meu pai e minha mãe vieram tomar conta das ruínas dessa casa. Em 1946, minha mãe passou a ser conhecida na cidade, vieram os historiadores, pesquisadores, ajudá-la, professores da universidade, que eu tive o prazer de ter sido aluno deles, e falava com a minha mãe, olha, dona Mariazinha, realmente existe um registro da mina da encardideira, mas nós não temos localização geográfica nem geológica dessa mina. Minha mãe falava com eles, não se preocupe, deixa a história comigo, e olha o espaço para o turista entrar. Então, a minha mãe tinha uma capacidade mediúnica fora de série. Ela falava o dialeto africano, os três dialetos africanos, o banto e o urubá, e um outro que eu não me lembro o nome. E o tempo foi passando, meu pai muito bravo, porque a casa vivia cheia, até que muitos anos depois, meu pai gostava de sair de casa para tomar banho de chuva. Passou um rapaz puxando um burro com três caixinhas em cima, um pretinho com chapéuzinho, cigarrinho de palha, e um preto velho na realidade. E parou na frente do meu pai, ele estava lá fora na Campina, que a gente chama a frente da casa ali de Campina, e falou com o meu pai, olha senhor, eu sou caixeiro viajante, eu vendo caixa de livro, não sei ler, não sei o que tem dentro, e eu estou com muito frio, eu preciso ir embora, meu burro está cansado, o senhor não quer me ajudar. Aí meu pai falou com ele, olha aí, vou ter que comprar uma caixa de livro para a Marizinha me ensinar a ler, que eu também tenho pouca leitura. O primeiro livro, minha mãe tirou de dentro da caixa para ler, Chico Rei, a gripe de Vasconcelos, com o mapa de localização dessa mina na contracapa do livro. Voltei para cá em 2000, passei a ajudar minha mãe e minha irmã, que só ficaram as duas aqui, meu pai faleceu, e no dia 7 de julho de 2013, minha mãe já estava acamada, ela me chamou, mandou me chamar, eu subi, depois de certo tempo, ela pegou a minha mão, me abraçou, me beijou, piscou o olho para mim, e falou, olha, agora você vai descansar, que você é meu médio uterino, você é o meu caçula, e você é o escolhido para ser o guardião da mina a partir de manhã. Você está sob os cuidados das nossas entidades máximas, que é a vovó Cambinda, a vovó Congo, o pai Joaquim, porque a partir de manhã essa obrigação é sua, mamãe vai embora. e eu estou aqui, contando essa história para vocês. e eu estou aqui. E aí e aí e aí Oi gente agora aquele negócio é aquela hora eu podia ter ficado no quentinho lá no meu hotel o dia né mas o pessoal falou que não ia dar tanta viu então o que nós vamos fazer nós vamos andar pelas vielas as ruas de ouro preto você tá vendo que a neblina que é muito densa tá baixando o negócio tá ficando meio sinistro vamos pôr a prova é pode ser que aconteça alguma coisa pode ser que não a gente vai testar o que os moradores falam se acontece realmente alguma coisa se vem alguma coisa a gente vai ver alguma coisa e a gente traz os detalhes aqui pra vocês do que vai acontecer né então vou conversar lá vem comigo E aí 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 a gente vem ouro preto que tem várias igrejas igrejas né muitas igrejas espalhadas por aí e por que isso porque cada igreja pertence a uma irmandade entendeu então é que cada uma era uma vila e essas igrejas foram se amontoando pela cidade vamos dizer assim e hoje em dia tem várias igrejas e tem umas ficam são bem bonitas bem visitadas mas olha se a visão de noite como é que é um negócio bem macabro né E aí E aí e a gente tava voltando a pé porque a gente ia fazer uma a gente fazer agora nós vamos sair para lá para filmar a noite tal a gente encontrou uma uma moça no meio do caminho a gente tava falando sobre o né falando sobre a gente fazer que a gente filmar e a moça achou que a gente o Douglas até que tá filmando falou só não pode passar que a gente tá atrapalhando a moça e a voz não o papo tá interessante e no final das contas eu fosse não vocês estão indo para o mesmo caminho então vou mostrar para vocês aqui ó aquele lá tem um negócio bem assombrado e todo mundo aqui sabe que a gente tava ali a gente começou a sentir um negócio meio estranho e o Volpes e o Volpes aí Volpes viu aquela porta abrir e a gente fica achando estranho que quando essa moça apareceu para gente aqui ela mostrou o que que é ela despediu e sumiu é aqui tem muitas histórias assim de pessoas encontrarem com pessoas na rua e dar um bom dia para essa pessoa com cumprimentar e quando ele olha essa pessoa já não está mais ali essa aqui é uma casa que a moça contou pra gente que supostamente vai virar um museu agora mas ela disse que tinha como se fosse uma princesa vamos dizer assim e ela contou que é o pai dessa moça aprisionou ela lá dentro desse negócio e que essa casa ela tem uma senzala aqui dentro dizem que essa moça ela aparece na lua cheia desistida de novo a noiva na sacada ali e ali embaixo é a senzala e essa sacada e foi que ela falou que que a noiva aparece né é um casarão muito antigo muito sinistro e é um negócio bem pesado aqui que vai virar um museu né em breve deve abrir assim dizem que é um museu sobre os escravizados né então a história já é pesada tudo bem pesado e eu só fico com dó de quem está hospedado na hospedaria em frente ao negócio nós somos mestres nisso somos sugestionáveis por completo todo esse cenário é bastante propício assim para o aparecimento dessas lendas dessas histórias míticas assim eu tenho alguns relatos assim de amigos meus que estiveram em ouro preto e não conseguiram dormir aqui dormir em ouro preto realmente uma pessoa sensitiva não é fácil quando você crê muito naquilo mesmo que seja inconsciente mas você vai materializar na sua visão a sua percepção vai buscar ver aquilo não que aquilo exista concretamente mas a sua visão a sua imaginação vai te levar a criar aquilo ninguém vai ver se vai falar para todo mundo olha tá ali mas é só você que vai ver porque você quer ver aquilo bom com certeza ouro preto cidade cheia de mistérios que parou no tempo né a gente vai levar muita coisa na bagagem algumas experiências alguns sustos mas aí fica a sua opinião o que você acha que aconteceu aqui de fato você acha que tem alguma coisa põe aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber né mas o maior mistério de todos é para onde vai o próximo é o o o o o o com a sua Viu e até o próximo.